Décima região, Daliu Tioari, ele vem bem orquetado em cima de uma douradilha, linda barbaridade, é caprichos de peão, é o seu CTG, eu trabalho com Norberto Lima, é querência de São Pedro, ele vem do Guabiju agora, caprichou o menino, ele experimentou na seguradinha do homem da camisa, abordou lá embaixo do lenço branco, segura o homem lá, segura lá, não solta ainda, não solta ainda, não solta ainda, faz a volta, botada a corda endereçada, lá só é fechando mais uma, dá uma tocadinha pra cima do boi aqui que vem a décima primeira, olha e vem a décima primeira, acho que deu boa, acho que deu boa, acho que deu boa, caprichou o menino, ele levantou a corda e que armada, botou aqui o seu Ari Soares, passou de bandeira, boa, é positiva, é tudo certo com ele, a bandeira acerteira, olha a nona região, se acordou, estava faltando só a torcida, passou de bandeira boa, cadê a torcida do Castilho, não deu pra ele, é profundamente lamentável, Ari Soares agora, os missioneiros fecharam duas lá na terceira região.